Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera é o seguinte, estamos aqui com mais umas fases de Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch e eu achei essa aqui bem interessante, olha, Find the Error in the Picture, é um puzzle, puzzle solving, 2300 pessoas jogaram e 591 deram um like e 26% completou, não deve ser tão difícil, não é possível que seja tão difícil assim, mas eu acho legal quando os criadores fazem esse jogo de acho erro, acho bem divertido, acho bem maneiro só não sei como que a gente faz, vamos lá, vamos descobrir o que a gente vai fazer pra achar o erro, vamos lá aquela ali foi fácil, que era só do meio e agora? eles piscam diferente o Pzinho eles piscam em tempos alternados, diferente é esse aqui da ponta que tem o cabinho menor show, foi pô, não é fácil não cara, você tem que ficar olhando aqui, demora vamos ver esse aqui ó tá, os bichinhos aqui embaixo dos spins são iguais ah, esse aqui do meio, a roldana tá rodando diferente é esse aqui do meio caraca, maluco, é complicado, hein vamos lá, próximo você tem que ficar observando bem é essa aqui, a moeda de 50, vai ser diferente show, até que eu tô indo bem, até que eu tô indo bem, mas é um pouco difícil save, ok, checkpoint, checkpoint eu gosto de checkpoint eu gosto de checkpoint eita, isso quer dizer que foi mais difícil ah, isso aqui é fácil, ó, a flor, peraí de baixo pra cima de baixo pra cima não, não, eu já ia dizer que é fácil instalactite tá igual florzinho tá igual os peixes tão iguais é a forma que acende quer ver, ó esse acertei, viu é porque aquele ali acende ao contrário pô, mas é difícil, cara você tem que olhar muito bem, é muito difícil vamos lá, de novo vamos ver esse aqui agora caraca, cara, que dificuldade ó, o pô tá ok o vidro ok ali ok estalactite ok cacida, qual será a diferença ah, já sei a bolinha, essa aqui tem a bolinha pra cá que deve correr pro outro lado esse aqui que é o diferente caraca, é só o quadradinho ali do, do, da da base, né meu Deus esse aqui é tudo verde e agora ah, já sei o diferente é esse tem um troço ali no meio ah, sabia irmão agora é o boss agora é o boss vou pegar minha moedinha aqui boss é o último? finale? eita olha, a ferra é o último, hein só tem 34 segundos pera aí já sei, um é esse achei, porque não tem algum negocinho ali uhuu, isso foi fácil eu quero minhas vidas manda minhas vidas aqui e vamos lá no alto passando pô cara, demorado o cara fez um minuto recorde um minuto mas eu levei aí pelo menos uns 3 cara muito, mas é a maneira da fase vale a pena bom não sei se vai valer a pena porque eu já falei onde é, né mas é pra vocês conhecerem vamos dar um like ah, eu levei 3 minutos pra conseguir show de bola mas é fácil o cara refazer, né porque o cara já sabe onde tá o erro pô vamos na próxima fase aqui galera, achei essa aqui, ó long snow speed run recorde 48 segundos só 10% concluiu mas poucas pessoas jogaram também, né não é tanta gente assim então as vezes ah, só 10% concluiu mas pô meia, duze pessoas jogaram aí tudo bem já fui uma anta jogando, né aí não dá nem pra quebrar recordes ah, tinha que ter soltado tá, tudo bem pô, demorei a morrer ainda por cima de novo vamos, vamos, vamos putz, cara é muita coisa piscando você fica como? zureta vamos lá de novo mas é maneirinha achei legal nossa pegada aqui dessas moedinhas que elas não ficam na velocidade aqui é complicado elas te meio te te quebram aqui na hora do som aqui dos ruídos opa meio da fase show só vamos na velocidade eu só quero velocidade caraca eu fiz uma forção pra pular e o próximo do batendo eu vou pra baixo maluco ah, era pra ter abaixado dei mole putz vamos lá de novo maneira, cara muito bem feita a fase gostei, gostei o cara que fez está de parabéns gostosinha a fase cara, gostosinha essa puladinha falsa que mata, né cara vou mandar coceiro na testa vou mandar coceiro na testa agora não posso me coçar que mostra nada disso vai, só vai é só no vai mesmo é só no vai é só no vai é só no vai ih, agora vai explodir tudo ah não, acabou pô que fasezinha gostosa muito boa valeu a pena ter conhecido esses criadores estão melhorando cada vez mais vamos ver se a gente consegue bater o recorde dela agora eu já sei como é vamos tentar bater o recorde aqui peraí fiz 1 e 9 start over depois a gente dá o like vamos lá de novo vamos tentar de prima vai quanto menos tem eu passar no ar eu acho que é melhor eu não sei eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui mas eu realmente eu não sei não é um chute é um mero chute mas vamos tentar diminuir eu acho que dá pra diminuir eu acho que dá pra dar uma diminuída circunstancial aqui com certeza tem que prestar muita atenção porque nessa hora aqui não dá uma cagada tá vendo nem aqui o dedo não pode escorregar tá querendo escorregar o dedo vai meu filho foi pronto quanto tempo será que eu fiz agora? foi foi maneiro maneiro a fase o cara já merece já deixa o seu like já se inscreve no canal porque essa fase aqui é muito maneira eu gostei diminui putz quase bati o recorde do cara cara 50 segundos caraca bom vou tentar não senão eu posso piorar isso aí galera vamos ficar por aqui foram dois vídeos aqui duas fases pra vocês hoje se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscrevam no canal não esquece de me seguir no twitter facebook nas redes sociais tamo junto até o próximo vídeo valeu se inscreva valeu graças se inscrevam no canal se inscrevam no canal